Música E aí meus vídeos sem medo Bom galera saiu aí finalmente o primeiro trailer oficial Talvez o único trailer né De Demolidor em sua terceira temporada Bom galera finalmente olha Se vocês já perceberam aí a qualidade do meu celular voltou né Realmente consegui consertar já Minha imagem tá ótima Melhor que aquele da merda Não mentira aquele celular foi muito bom Se o meu amigo ouvir isso ele vai ficar meio pessoal Não mentira ele vai não ele nem viu meus vídeos ele é mó otário Mas ó estamos aí beleza Eu tô muito animado por essa temporada Tem tudo pra ser ótima Vai adaptar a queda de Mordor Que é uma das melhores sagas de Demolidor Se não é uma melhor E é uma das melhores histórias né E o final do outro foi sensacional Teve aquela cena pós-crédito No último episódio da segunda temporada de Punho de Ferro E aí parece que ele vai pro lado obscuro Parece que ele vai virar um anti-herói O que não é o que ele é né Então queremos ver como isso vai acontecer E vai ser ótimo Já saíram alguns teasers aí do Demolidor E do próprio Redo Crime Nossa Redo Crime sensacional hein Então vamos aí reagir ao trailer O povo suzanês e o cavalo incansável desses dois amigos Então dia 7 de outubro Peço o seu voto e o seu apoio para esses deputados Para ter moças usando continuidade para mim no desenvolvimento Para deputado federal Marte Alvino 22 Mano 9 Para deputado estadual Isso Vamos lá que o cara decidiu parar aquela bosta de som Eleição tá uma merda Não ia falar sério Comentámos um pouquinho Lembra que eu comentei Quem viu a minha reaction do Do Titãs Que eu falei que a Netflix gosta de começar os treinos com a cidade Exatamente Olha como esse treino vai começar Vamos lá Vamos lá A igreja né Vai que começa com aquela igreja mesmo Hell's Kitchen I used to listen to people Asking for help That's what I was trying to do Was help people And I was fooling myself Darkness only responds To darkness I'm Daredevil No cara Joga assim Pro padre Deve ser Deve ser pro padre I have made many mistakes But I accept the debt I'm paying because of them Prison has changed me What is it you're saying? I want to make a deal Vai dar bem O cara sai da prisão O cara sai da prisão Ele quer que chair Ih, fica seu É importante que você não se tornou o monstro. Eu acho que você vai cuidar de mim. Eu acho que você vai cuidar de mim. Eu estou aliviado, mano. Eu estou aliviado, mano. Nossa, olha. É um demorador de mentira, mano. Que lindo, mano. Que lindo, velho. Que sensacional. Eu achei... Meu Deus. Tem gente que vota Bolsonaro para evitar o PT e outros que votam no PT para barrar o Bolsonaro. Eu entendo, mas desse jeito... Eu achei que era realmente demonidor. Que ele estava meio mal, assim, até apontou a arma. Eu falei, caraca, como assim, mano? O bagulho ia ficar louco. Só que aí, tipo... Ele tacou o bagulho para matar alguém. E aí, o demorador segurou. Meu Deus. Ele segurou assim. Já olhou assim. Que você é, cara? Eu sou o demorador. Tá? Pega. E aí, quando eu saio no jornal, as pessoas falando... Ah, não sei o que. O demorador virou do mal. Não sei o que e tal. E aí, apareceu o rei do crime sorrindo. Você percebeu? Ele estava com o blazer branco. E aqui, eu acho que meio rosto. Qual assim? O quadrinhos. Meu Deus, velho. E tipo, olha o que aparenta. Eu achei que... No começo, eu achei que o... O... O rei do crime estava ameaçando só o Matt Murdock. Porque realmente o Matt Murdock teve uma ameaça ali com ele. Na segunda temporada. Só que eu acho que de alguma forma, ou ele descobriu por causa daquela ameaça. Ou ele vai descobrir depois que o Matt Murdock é o demorador. Porque o jeito que ele está atacando o Matt, é como se ele soubesse que ele é o demorador. Porque se fosse só para matar o Matt, ele mataria fácil, tá ligado? Mas ele está ameaçando de uma forma que é tipo, outro nível, sabe? Então, cara, sensacional. A mãe do Matt apareceu um pouquinho aqui. O... A série... A temporada, ela deve... Ela deve passar uns meses após ele ter se cuidado pela mãe. E deve ter, acho que, flashbacks. Eu... Por enquanto, aqui está mostrando só o presente, né? Mas eu acho... Eu acredito que vai ser algo assim. Lembra da primeira temporada? Quando mostrava vários episódios já atualmente. E alguns episódios mostrava ele no passado. Ele quando teve o acidente. Ele com o pai dele. Ele treinando com o Stick lá. Então, acho que vai ser isso. Vai ser um episódio ou outro com a mãe dele. Ou talvez só um episódio mostrando o que aconteceu com a mãe dele ali. Ele descobrindo e tudo mais. Mas você vê que ele já volta como se tipo assim... Mano, tem que ser só a escuridão. E você vê que a roupa preta é exatamente para isso. Para mostrar ele como é a escuridão. É bem provável que essa temporada seja algo tipo assim... É... O Demolidor meio que virando um anti-herói assim. Até que no final ele vai perceber que ele tem que ser um herói. Ele vai botar roupa... No final ele vai botar roupa vermelha. Ele vai voltar como Demolidor Zicão, tá ligado? Mas é legal que o Rei do Crime vai ser o vilão de novo. E não tem como, cara. O Rei do Crime é um dos vilões principais do Demolidor. Talvez o mercenário apareça. Ou não. Talvez ele possa... E se o mercenário for o cara que está vestido de Demolidor? Porque você viu que ele está com muita precisão, né? O bagulho, tipo... E o... E o... O mercenário. Ele está com os bagulhos... Mano! Porque falaram para o mercenário aparecendo. Falaram? Pode ser que não. Se o mercenário não for esse Demolidor aí. Esse cara vestido de Demolidor. Ele vai aparecer no final da temporada. Ou vai aparecer para uma cena pós-crédito para a quarta temporada. Porque, mano, o mercenário tem que aparecer, certo? Se não for nessa, é na próxima. Na próxima, tipo... Se não for... É tipo, na próxima certeza. Tem que ser, entendeu? Porque... É o Rei do Crime e o mercenário. São os dois flores principais do Demolidor. Mano, sensacional. O Fogg e a Karen Page apareceram bem pouquinho ali. Não deu para ter uma ideia de como vai ser a cena com eles. Eles já não concordam com o fato do match ser o Demolidor. Imagina se o match virar um anti-herói. Meu Deus! Aí quebra a pau, né? Até porque a Karen Page já estava mudando ao Justiceiro para ser um cara do bem. Mano, eu sei que o bagulho vai ficar sensacional nessa temporada. A cena de ação não tem nem o que falar. O Rei do Crime, excepcional. E várias vezes ele é vestido de branco. Mano, a cena dele ameaçando o Demolidor. Ele é o Demolidor meio que tipo... Ouvindo assim, meio que no hospital. Aí depois já vê o match batendo nos caras da prisão. Nossa, muito zica, mano. Já deu para ter uma ideia total de como vai ser essa temporada. Provavelmente vai ser... O que a gente viu aqui deve ser metade da temporada. Porque a Netflix sempre faz isso. E ela fez isso com o Punch-Fell. Você viu que o Punch-Fell só teve um trailer da segunda temporada. E o que eles mostraram ali foi metade da temporada. Então vai ser... Nossa, velho. Essa temporada vai ser sensacional. Eu como... Se eu não falar dessa temporada. Tipo... Quando sai... Tipo... Uns 5 dias depois que lançar a temporada. Eu ainda vou falar, tá? Se acalme. Mas pode ter certeza que eu vou falar. Porque essa temporada vai ser sensacional. E... Que vai ter muita coisa que vai sair na semana do Demolidor. Se não me engano, eu não vou ter uma prova importante. Então... Se eu não falar nos próximos dias que sair. Eu falo no máximo até uma semana depois pra vocês. Beleza? Cara... Que trailer incrível, hein? Bom, é isso galera. Comente o que você achou desse trailer. Se você gostou. Se você se animou pra caramba. Se você já acha Demolidor a melhor série da Netflix, da Marvel, assim. E é isso. Uma das melhores séries super-hóis com certeza. Beleza. Comente o que você achou desse trailer. Se você tá animado. O que você quer que aconteça. O que você achou de tudo. De cada minuto desse trailer. Não. Minuto não. Só tem dois minutos, né? De cada segundo. Beleza? Se você é novo no canal. Se você gostou desse vídeo. Curta aí. Deixa um like. Se inscreva no canal. Curta aí. Deixa um like. É a mesma coisa, né? Compartilha aí o vídeo pra galera conhecer. Se você gostou desse vídeo. Mano. Mano. Se inscreve aí. Beleza? Você vai gostar pra caramba do que tem aqui no canal. Das coisas e tudo mais. Dos comentários. Fácil você gostar de mim, assim, já. É nóis. É... Se você não gostou desse vídeo. Vê outros vídeos. Talvez você possa gostar. A gente se vê por aí. Falou! Tchau. Tchau.